Acho que o primeiro jogo foi crucial, muitos golos, mas hoje há que sair com a cabeça levantada, damos o máximo. Podíamos ter feito um ou dois golos na primeira parte, aí sim o jogo podia mudar, mas marcamos tarde. Faltava ainda cinco minutos de desconto, mas não deu. A reação do torcedor aplaudindo no final foi bacana. É impressionante, há que agradecer aos adeptos por aquilo que manifestaram hoje, o apoio que deram à equipa. Tentamos dar o nosso melhor, mas com muita pena não conseguimos, mas muito obrigado a eles todos pelo apoio que nos deram. Cristiano, é difícil pensar em frio, em dois partidos, parece que passa um justo vencedor, que o Borussia é um justo vencedor ou não? Ou que puderam, se acordaram tarde de jogar? Não, eu penso que o primeiro partido foi clave, porque quatro golos é muito para uma semifinal de uma Champions. Mas hoje demonstramos que somos uma equipa que podia estar na final. Hicimos dois gols, podíamos fazer quatro ou cinco, não concordávamos. Eu, Mozil e Liguaín, no primeiro tempo podíamos fazer um ou dois gols e cambiaria o partido. Mas não foi possível, marcamos já tarde, a reação foi muito boa. A aficiência está de felicidade, porque nos apoiou muito. E, bueno, faltou um pouquinho e, na verdade, que saímos um pouco tristes daqui, porque sabíamos que podíamos estar na final. Estamos ao vivo aqui no Brasil, Cristiano. O que o José Mourinho falou com vocês no vencedor? Nada. No final do jogo, nada. Não. Não precisou falar nada ou faltou alguma palavra? É normal dele não falar nada no final do jogo? Não, cada um manifesta-se da maneira que acha melhor, se calhar porque também estava triste, como nós jogadores, mas não disse nada. Influencia para a decisão da Copa do Rei esse resultado aqui? Não, acho que não. Julgo que será um jogo completamente diferente. É óbvio que isto vai ficar marcado, porque estávamos a um passo de estar numa final, mas eu penso que não vai interferir para a final da Copa. Tem que mirar para a frente agora, Cristiano. Tem que mirar para a frente agora. Bom, sabemos que é um pouco difícil. Estávamos a um passo de estar numa final. Eu penso que demonstramos que somos melhores que eles, mas no primeiro partido foi clave, porque não sofremos muitos goles. E hoje reacionamos um pouco já tarde. A melhor eu podia marcar, eu igual, ou assim no primeiro tempo. Mas tentamos, e quando se tenta, não tem que apontar o dedo aqui para o Lucho, a aficiência impressionante. A verdade é que me emocionou muito ver a gente, e muitas graças a eles, mas tentamos tudo. Como enfrenta a final da Copa do Reino agora? Como enfrenta a final da Copa do Reino? O único título e o único que pode conseguir o Madrid neste temporada? Sim, vai ser um partido distinto de hoje. Se entrarmos com as mesmas ganas que entramos hoje, seguramente vamos a ganhar a Copa. Se que queremos, resta-nos a Copa e vamos a luchar por aí. Cristiano, que me saque por aí na hora que tiram de partido? Bom, o que eu vou dizer? Muito obrigada por o que fizeram hoje. Intentamos dar o nosso melhor. Luchamos de princípio até o final. E no próximo ano estamos outra vez aí na lucha.